E aí galera, tudo bem? É o Ricardo Corrêa trazendo mais uma dica para quem trabalha com antenas coletivas e residenciais. A apostila Beabá dos antenistas já está disponível, eu envio junto com ela para quem adquirir mais 10 modelinhos de projetos, para o instalador já ter uma boa noção de como que ele vai elaborar os seus projetos em campo. Para cada situação você tem uma necessidade do cliente, os tipos de produtos que são utilizados podem ter uma certa variação, mas com esses modelos e junto com o conteúdo da apostila, mais as informações do canal, já dá para o iniciante em instalação ou quem já trabalha ter um pouco de noção maior, vem a somar o próprio conhecimento que o instalador tenha. Beleza? Pessoal, fiz um videozinho aqui bem rápido, que é para falar sobre uma situação que eu peguei. Lembrando que para você medir e mensurar o sinal de antena coletiva, o correto é utilizar um medidor de campo, como eu já apresentei em outros vídeos, ou um analisador de espectro. Então eu fui resolver um problema em um condomínio e os clientes estavam reclamando que alguns canais estavam com problema de congelamento. E aí depois que eu fiz as medições em campo, junto com o medidor de campo, verifiquei o que estava ocorrendo e como solucionar, eu peguei e tirei um print da imagem do televisor do próprio cliente com relação às configurações. A maioria dos televisores, na configuração, você consegue ver alguns parâmetros, ter uma ideia de como está o sinal e a qualidade dele. Somente uma breve ideia. E aqui nessa foto, a instalação em São Paulo, o canal físico, o canal 20, que é a Record aqui em São Paulo, a intensidade do sinal, de acordo com a configuração do televisor, estava mostrando em 71%, mas a qualidade estava em 6%. Vale lembrar que não basta você ter uma boa potência, você também precisa ter qualidade. São os dois parâmetros que eles são indissociáveis, precisam caminhar junto. E aí depois o que eu fiz? Eu fui, coloquei um booster, melhorei o apontamento da antena, vejam só para onde que foi o valor de qualidade do equipamento do cliente, que seria para a coletiva, para todos os televisores. Então aqui na TV, a intensidade do sinal manteve a mesma, no outro quadro, 71%, e agora manteve 71%, mas a qualidade eu consegui elevar para 100%. Anteriormente estava em 6%. Beleza pessoal? Quem quiser saber mais detalhes sobre o equipamento que eu utilizei, que é o pré-amplificador, o booster, eu tenho outros vídeos onde eu falo as características do equipamento, como fazer a ligação, mas aqui só foi para vocês terem a noção de quanto foi modificado, alterado para cima, para melhorar a qualidade do sinal do cliente. Tá bom pessoal? Obrigado e até a próxima.